Fala família! Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Cara, hoje é sexta-feira, dia da maldade, cervejaria da Tuca, tradição. É, hoje é uma das casas tradicionais do samba do pagode aqui na comunidade da Tuca. E eu convido você pra que venha conhecer essa casa toda quarta, sexta e domingo. Tuca TV, cobertura exclusiva com o Sandro Reis. Fica aí, não sai daí que a gente vai mostrar tudo pra você que acontece nessa sexta-feira aqui na cervejaria da Tuca. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você! Olha a situação, meu irmão, a pista está lotada. A Bruna, moradora da Zenha, ela vem no tempo que a cervejaria, o baile na rua aqui. Na rua, na rua. Aqui teve gaiola nas fofosunas em tudo. Sério? Sério! Dia 19 é o Planeta e dia 23 é a Sunset. Show! Eu venho nos dois. Vai estar tão bom quanto no Muzinho e Nego do Borel. Eu não vim nesse porque eu estava trabalhando. Ah, perdeu? Perdi, perdi. Estava muito top, muito top. Não, mas aqui é demais. Colorado ou Gremista? Gremista. Homem, muda de China. Hã? Muda pro Inter. Jamais. Jamais? Nunca. Nunca. O Renato é muito marrento. Não, é aí que está o melhor dele. Porque ele é marrento? Exato. Cara, por que vir à cervejaria da Tuca? Hã? Por que vir? Porque aqui o baile é muito bom, a música é boa, o ambiente é bom, é tudo muito bom. Pista gratuita a noite toda na sexta. Mas aqui, tipo assim, ó. Pode trazer uma voz. Dá pra o quê? Pode trazer uma voz. Vem pra cá, né? Eu vivo na noite. E aqui é a casa mais organizada que tem. É sério. É mesmo. Mais organizada. Por que que tu sumiu? Por quê? Casada. É. Isso acontece, às vezes, as meninas ou os meninos se arrumam e depois tomem. Sim. Mas aí se separa, o primeiro lugar é aqui. Exato. Então tá aqui, ó. Dia 16 vai estar aqui com a gente no Delacruz. Dia 19 vai estar no Planeta com o Quequel. Dia 19 agora de junho. Quero convidar você para a quarta edição do Planeta Duca. É, MC Quequel, Kim Quaresma e Caju pra baixo aqui no Planeta Duca, quarta edição. Gente, tem que vir. Essa festa vai ser maravilhosa. Quem veio na festa do Mumuzinho e Nego do Borel vai imaginar o seguinte, ó. É igualzinho o que tava antes até pra melhor. Estrutura de 85% de cobertura do campo. Pode ficar tranquilo, assoalho, tudo bonitinho, porque se chover nada vai acontecer. E nós da Tuca TV estaremos lá pra cobrir esse evento como sempre. Tuca TV, não esquece, hein? Dia 19 de junho, quarta edição do Planeta Tuca. Aqui quem faz a festa é você. Cara, Leonardo, Eduardo, Eduardo, é isso aí. É isso aí. Lá da Rubemberta. Primeira vez aqui, meu. Primeira vez aqui. O que que tá achando do clima da casa chegando aqui pela primeira vez? Cara, o clima tá muito bom, a festa tá bombando. Cara, o que que fez tu vir na cervejaria? Cara, meu amigo ali, vem aqui, frequenta bastante, fala que é top. Tava comentando com ele, o que que te traz a cervejaria? Por que vir na cervejaria? Porque ele me convidou e falou que é o melhor lugar pra curtir, bem tranquilo. O que que tá achando, assim, na primeira impressão de chegando aqui? Um lugar muito tranquilo, muito sereno. Só vai, curtir a noite. Ambiente climatizado, serenão. Serenão, música boa, o cara é bem bom, o espaço é bom, né? E cerveja, tudo, muito bom, né? Não, tenho certeza que vocês dois, a partir de hoje, vão começar a frequentar aqui. Com certeza, toda semana. É toda quarta, sexta e domingo. Vamos vir direto aí. Ô meu, dia 16 agora aqui, vai tá aqui Dela Cruz, amigo. Dela Cruz? Fechou então, vamos vir. Exclusivo Dela Cruz aqui. Vamos vir, com certeza. Ô meu, essa rapaziada, que chega nova aqui na casa, ele chega assim, ó. Mascarinha de santo, de anjinho, né mano? Mas deixa passar umas duas horinhas, tu vai ver. Já tão tudo doidaço na caminhada. E aí, ó, vamos pra pista, né? Lugar bom, cara. Aqui, ó, a cervejaria hoje é uma das casas que acolhe todo mundo, de tudo que é comunidade. E a gente registra isso, pras pessoas cada dia a mais virem conhecer aqui a cervejaria. Porque a proposta da casa é entretenimento. Quem vem aqui, vem pra se divertir mais nada. Sim, isso mesmo. Colorado ou gremista? Só Colorado. Gremista ou Colorado? Gremista. Colorado, gremista. Cara, o Grêmio tá numa fase boa. Oi? O Grêmio tá numa fase boa. Tá, tá numa fase boa. Mas nós estamos melhores. Nós estamos melhores. Estamos melhores. Esse ano é o ano do Inter, né? O Grêmio é... Cara, a dupla Grenal, se vocês notarem, em todos os campeonatos, né? A dupla Grenal tá sempre lá, né, mano? E olha que a gente tá aqui no Sul contra São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, toda aquela rapaziada lá. E a gente aqui sempre nas cabeças. Sempre nas cabeças. Tem que ser, né? O Rio Grande do Sul tem que ter a tradição do futebol, né? Com certeza. Cara, agradeço vocês aí. Agradeço a rapaziada lá da Rubem Berta de estar sempre vindo aqui. E, como eu digo sempre aqui na Cervejaria da Tuca, meu, Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Fala, família. Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Não esquece, dia 16, Dela Cruz, aqui na Cervejaria da Tuca. Corre pra pegar o seu ingresso, porque camarote não tem mais. Hoje é sexta-feira, dia da maldade, aqui na Cervejaria. Cara, pra gente ter uma ideia, ainda não é uma hora da manhã. Olha o estado que a casa se encontra neste momento aqui. Dá uma geral pra tu ver aí, dá uma geralzinha, só pra o pessoal sentir o clima. A quantidade de gente que tem lá na rua, a gente vai mostrar pra você lá na rua como é que tá. E aqui dentro já tá lotado. Toda sexta-feira e todo domingo, a casa sempre cheia e toda quarta também. Convido você, quarta, sexta e domingo, Cervejaria da Tuca. É, Tuca TV, cobertura exclusiva sempre aqui mostrando pra você tudo que acontece nas noites da Cervejaria. Sandro Reis, Tuca TV. Aqui quem faz a festa é você. Vai, vai, vai. A caminhada e seguindo a peça de São. Juntura, deixa eu passar aqui. O que, o que, o que, o que, o que, a pedra vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.